E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 516 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas. Se eu percebi, mãe, que até a ideia controvessa, é Matuê, também cê sabe que cê se passou. Na verdade eu sou preto, Rafa Moreira Pro. Não, não é Rafa Moreira, na verdade você é o MC Coru, esse cara aqui é só mais um. Eu tenho um anjo em campo, Matuê, vem com 30 pra um, atenção. Pega a visão, meu amor, eu já tô aqui em você. Eu tô no Maracanã, cê quer tirar o Rupu, ele come você. Eu tô no Maracanã, cê quer tirar o Rupu, ele come você. Eu tô no Maracanã, cê quer tirar o Rupu, ele come você. Eu quero ver se você pega a Rupu, mas não para. Cê não compara, mano, agora cê se passou. Cê tenta, mano, tenta, só que Jay had matou. Não me matou não, sabe que agora, mano, nesse caso agora eu te explico. Ela te olha e vê o banco, não, ela te olha e vê o branco. Eu sou o preto rico, uço. Quebra a diferença Que eu sou o cara que você não esquece Olha o tamanho da minha bolsa A favoreira, mas tu redorpeita Meu viviense Cala a boca, mano, é sério Eu acho que esse cara tá chapado de Del Valle Você é preto rico, você é Devin Niles Ficando rico, roubando o flow Arribando no vale, segura Eu quero ver se você é de verdade Cê sabe que eu te mato, aqui cê fica no quase Também sou preto rico, eu sou Black Scott Eu fazendo dinheiro com originalidade Mas eu não, continuo aí com a mão pro ar Eu pego essa energia pra desligar o CH Não dá, meu mano, agora eu não te invito Eu vou ter que te matar, mano Cê não pega o ritmo, meu mano Sabe que eu falei que eu não te invito Pra ter energia, cê não tem gostar sem grito Segura, eu quero ver se você vai pegar essa line Cê vai morrer, cada vez é uma punchline Cada vez é uma punchline, moleque Verdão nesse pé, agora isso te repete Quer falar do que? Essa é a essência, energia é um soldado Não é só na aparência Quer bater de frente, demorou Será que eu te mostro que seu tempo acabou? Esse cara aqui, tá cheio de maldade Vem pro espírito santo de apanhada por saudades Você mandou? Deixa que o J.A. devolve Você é o gato preto lá da novela das novas Ficura, eu quero ver que a verdade é crua J.A. é gato raio, mano, eu sou gato de rua Cala a sua boca, agora eu vou te parar Eu nunca vou associada a tu pedo com azar Aê, tá me tirando? Esse argumento racista, não tô exterior de mão Quando eu não falei nada de azar, ó que mancada Você pegou as rapas e passou debaixo da escada Já era, quando agora eu te mato aqui Eu faço sua cabeça de escada e vou subir Surrado, então, aliado, separa Tava ficando na esquerda, cabana maldiçoada Para acabar com você, então, em troa Saída da cabana, maldição de pessoa É a maldiçoada, tô no caminho A minha maldição de alunês, a sua é só de gás vazio Segura, eu quero ver se você pensa essa Não dá pra você, mano, aqui já nem tem conversa P snapped Konstantin Vem a fé Eeei Mas que ne leve de vacilão Eu sou realidade, fantasia é ficção Quero Poço doto B材 Quando você sabe que adora eu absorvo Chame Poço do bril Terra péro Uau, uau, uau Com prosecutor igual cachorro Bello Bello Lula Atua Quero Coca Só Contanto Mai Olha Big Rela É de garacos, tá atrasado É de garacos, tá atrasado Tchucão tá revoltado É da sua boca e pau Será que a garaca já desaparece? Tchucão, nós é daqueles Ué, qual qual o Tchucão? Quando cê sabe que é sua e tem a sua macumba É do Tchucão, toda pista Tô estiloso, me perto uma chucha Quero ver se você pega Quando cê não sabe nada Glah, morra, 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 morra... Abanar usando a mama Touchdown O ramadauka chave chegou en た Tô passando por cima, meu cadê o Back Bibi? Back! Mas você não vai pegar! Mas você vai cuder! Mas você tá vindo frente, animando o eterno de medo! Tá de calhão, Back Bibi? Esse cara é o ignorante! Quando se senta com o cara e o Back Bibi? É o Ticando, passinho vovente! É o Ticando, passinho vovente! É o Ticando, passinho vovente! Seu Ramelão! Se a Gatti ganhou! Nessa sessão, seguindo o campeão! É! Você vai vai ser o Romano! Cara! Esse cara tá moleque! No Revolante! Eu sou o mais antigo de quem é do Mike! 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 Ei! Maura! 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 Ei! 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 Desligaram e perguntaram como os ícones vivem, eu não sei, mas eu sei como as estrelas morrem. E é por isso que quando eu subo nesse palco, eu não sei como se faz rima, mas eu sei como os paulistas correm. Então me dá o microfone, que eu não faço fone, e é por isso que minha voz toca no seu fone. Enquanto você tá se sentindo furrando, você é um passarinho, seu março, só um piloto de drone. Então, eu não, não sou essa rima, você pode botar um cone na pista que eu sou atropelo. Eu sou uma bela da rima, sou tipo de despedir, eu tiro água de um dinoteio, eu tenho ramelo. Enquanto você é MC em campo, jogando o impronto, vocês estão ficando zero a zero. Primeira batida do mesmo jeito, fui melhor do que o cara que escreveu, eu desespero. Não respondeu o que agora, mano, eu comecei a ele atacar. Não dá pra entender, para de falar as bobas, ô seu bosta. Mano, agora cê quer pensar, ele quer me desconcentrar. Mano, com certeza, sabe que comigo agora, mano, você não tem a frieza. Ele que tá me desconcentrando, meu mano, rimando, agora indo pra divar. Ele não respondeu um pico do meu ataque, aí pra ganhar o segundo round, começo a filosofar. Não, comecei a filosofar, não entendeu a rima, você é fraude. Esse é o MC que não tem nenhum conteúdo para construir um ataque, responde rimas, não do primeiro round. O que você faz o nome, até que você controla, eu não entendeu como o Bill no Matura. Vou falar que eu sou desumilde, pude desconcentrar, mas seu batalha, cê tem que ter jogo de cintura. Tem um jogo de cintura, mano, rimando, agora sabe que você não desenrola. É claro que eu tenho um jogo de cintura, é o rap, é o reggae, é o cintura de bola. Aê, você não entendeu, mano, rimando, agora sabe, esse é o improvisado. Isso é quebrada, é igual o quadrado, só que a pintura é bola, tá rebaixado. Não, rebaixado, não, sabe que agora você fica puto, é que os menino tem chegado. Eu sou preto de quebrada, fazendo os passos mais longos que os de Pernambuco. Porque aqui essa bota dá um só, cagadão, mas sabe que agora, mano, eu sigo frio. Você é paulista, eu sou capixaba, mas tipo que é, viu, Cris? Quando eu mando na batalha, eu sou o Bill, evoluiu. Ele evoluiu, ele evoluiu, só que você vai guardar mágoa, é como água. Se eu cheguei, você já diluiu, mano, você não entendeu. Meu mano, rimando, isso é fato, até porque com certeza ele é Pernambuco, então é frevo. Só que escuta, eu vou 84. Sim, essa é 84, eu entro na batalha, eu não me garanto com empate. Aqui os meninos é igual vante, que a barata é misturada com água, mas bebe pra não ver se bate. Então, foi pra direita, essa é o fim da nascente, sabe que agora é bem pior do que temer a morte. Porque você é paulista, tá acostumado a falar que tá doidão, dando gole de corote. Ô, gole de corote, meu mano, rimando, agora vou atualmente escutar o flowzinho do Rafa Moreira. Tio, você tem que parar e entender um pouco, seu roco, vai entendendo que seu animal, realmente eu fiz um flowzinho de boom, baby, melhor flowchado do meu tudo, não é o flowzinho do Mano Brown. Sim, flowzinho do Mano Brown, aprende agora que eu vou te ensinar que hip hop não é hype. Aprende que todo mundo se reinventa, Mano Brown também fez flow de trap, você já escutou bug nipe. Então, se eu puder até voltar, se eu prefere Rafa Moreira, Mano, é porque você não é do dedo. Você não se sente representado, porque Rafa Moreira, pra quem veio, tá falando e dá seu preto. Demorou, meu mano, eu não farei isso, farei em questão de flow, agora cê sabe que arruma briga. Por isso, agora cê tá fudido, meu mano, vai entendendo que eu não se instale, você é lombriga. Você pode citar o Rafa Moreira, ele em representatividade, mas agora na caneta. Demorou, ele em representatividade, prefiro essa bota que cresceu sem arrumar nenhuma treta. Ah, Apolo, quem é você? Rafa Moreira e Dudu, no passado escutaram um par irmão. A diferença entre o Rafa Moreira, o Apolo e o Dudu, é que o Rafa e o Dudu tem um milhão. Então, se for que eu tô metado, eu me boto com números, mas agora é que eu tô sentindo. Foda-se quem, pra onde que tá indo, o que importa é que os meus iguais estão me ouvindo. Ele bate a um milhão, tudo bem, eu não ligo. É o Rafa Moreira, você tá de brincadeira. Só que a primeira vez que você vai viajar de avião, vai ser dentro de um caixão de madeira. Aí, maluco, vai, cê vai vendo que não fritaria agora, mano, arranca sua alma. Porque você não entende nada, vai parar em sete palmas, mas ninguém vai ganhar uma sete palmas. Lembra todas as roletas aqui, a gente pulava na maioria das vezes a camiseta era dos outros. Acho que você chegou um pouco atrasado, esse ano eu quase virei sócio do aeroporto. Aí, maluco, eu não entendo que eu não conspire que eu sinto meu. Taca a camisa do bairro, não fecha com um alemão. Não bebo cerveja, pincel, mas desenca a mão. Porque os menina que é artista, cuzão. Foda-se, suor, cerveja é puro malte, o negócio é quentão. Nós é brasileiro até o talo, não tinha pistá, ele pode pá. O cara é tão idiota que lê, esqueça, eu quero dois versos. Mano, eu vou ter que te ensinar a contar. Só que foi dois, você que não entendeu a métrica, para de falar na minha vez e vê se respeita. O que você tá falando enquanto eu estiver rimando na primeira porrada, hoje o famosinho deita. Se você tá entendendo que é sem suborno, Você querendo falar aqui de quentão, do que adianta se pra batalha trouxe seu verso morno. Ah, meio morno, mas sabe que no atura, é porque aumenta se eu deixar temperatura. O cara é tão idiota que não é rua, cê é tão meu fã que deixou eu rimar as suas. Não, não vou falar de rimar as suas, só que você não entende mano no caminho. Essa diferença que é espetar com fogão, só que alienado você quer ser o foguinho. Ah, eu não sou foguinho, tô tipo fogone, tô subindo o muro e tô deixando a minha tag. Problema pra MC fraco, e quando tá com a lata na mão, vê os PMs sempre da lag. Então rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Obrigado de coração a todos pelos 516 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui.